Salve rapaziada, beleza? Nesse vídeo eu vou estar ensinando a como adicionar áudios, músicas aí no seu som de pad Pra poder utilizar no seu Discord, seu CSGO, Valorant ou qualquer jogo ou em caos com seus amigos O processo é muito simples, é muito fácil e vocês vão estar vendo agora aqui no vídeo Eu apenas peço que você deixe o like, se inscreva no canal e qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês E bora pro vídeo Bom, aqui no meu computador já tá aberto o aplicativo do som de pad Eu não vou ensinar aqui no vídeo como que baixa ele, acredito que você já saiba e deve ter ele instalado aí no seu computador Como que você faz pra conseguir aqui como tem no meu, adicionar áudios ou músicas, tá? Qualquer tipo de áudio ele vai estar rodando tranquilamente aqui dentro do som de pad, não tem segredo Tem duas formas que você pode fazer pra conseguir adicionar um áudio aqui no som de pad A primeira delas e muito simples é vir aqui na primeira opção, arquivo, adicionar arquivos de som Você também pode criar uma nova lista de som, tá? Ter tipo uma playlist, dependendo do jogo ou dependendo a cal que você tá, pode estar criando playlists diferentes, entendeu? Então vamos vir aqui na primeira, adicionar arquivos de som Eu vou pegar aqui qualquer uma como exemplo, essa daqui E clicar em abrir E pronto, ó, ele automaticamente já vai estar adicionando A outra forma de conseguir adicionar um áudio é, por exemplo, aqui editor de vídeo Se ele fosse uma música, só arrastar aqui pra dentro, pegar a pasta, ó E colocar aqui que automaticamente já vai estar adicionando também E é apenas isso que você vai estar fazendo Depois de colocado, clica com o botão direito, definir tecla de atalho Colocar aí, por exemplo, a letra H Agora toda vez que apertar no H, a música vai estar reproduzindo E é isso, rapaziada Não tem segredo Como vocês podem ver, é muito fácil e muito simples